O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo Quando soube da morte de João Batista Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e os seguiram a pé Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram Este lugar é deserto e a hora já está adiantada Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida Jesus, porém, lhes disse Eles não precisam ir embora Dá-lhes vós mesmos de comer Os discípulos responderam Só temos aqui cinco pães e dois peixes Jesus disse Trazei-os aqui Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama Então pegou os cinco pães e os dois peixes Ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos Os discípulos os distribuíram às multidões Todos comeram e ficaram satisfeitos E dos pedaços que sobraram Recolheram ainda doze cestos cheios E os que haviam comido Eram mais ou menos cinco mil homens Sem contar mulheres e crianças Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Caríssimos irmãos e irmãs Estamos celebrando o 18º domingo do tempo comum E a liturgia de hoje Tão conhecida O Evangelho Tão conhecido nosso É aquele da multiplicação dos pães Algo tão providencial Depois de uma noite de vigília Em que nós rezamos pelos sacerdotes Temos então a ocasião de pensar A respeito daquele dom Principal Oferecido por Jesus Por meio dos sacerdotes Seu corpo e seu sangue A Eucaristia Pois bem O Evangelho nos conta que Evangelho retirado de Mateus Capítulo 14 Nos apresenta Jesus no deserto Com as multidões Primeiro Mateus aqui Ele quer mostrar Isto é Ele pega um acontecimento Real E lê A partir Da fé Aquele fato Acontecido Sim Eu estou Enfatizando isso Porque infelizmente Há quem queira negar O poder de Jesus De realizar milagres No fundo No fundo É uma falta de fé Na divindade de Jesus Ora Se Ele é Deus Se Ele é a segunda pessoa Da Santíssima Trindade Se Ele é o Criador De todas as coisas Lembremos-nos Que quando nós falamos Que o Pai é o Criador Que Jesus É o Redentor E o Espírito Santo É o Santificador Isso nós dizemos Por apropriação Isto é Porque Se adequa Mais claramente A essas Pessoas Da Santíssima Trindade Mas é claro Que o Espírito Santo É o Criador É claro Que o Pai É o Redentor Sim Só Jesus Morreu na Cruz Porque só Jesus Tinha corpo Só Jesus Se encarnou Só a segunda Pessoa Da Santíssima Trindade Se encarnou Mas Criador É o Pai O Filho E o Espírito Santo Santificador É também o Pai É também o Filho E é o Espírito Santo E salvador Da humanidade É o Pai É o Filho E é o Espírito Santo Pois bem Então Nós estamos falando De Jesus O Criador De todas as coisas Ora Se Ele é Deus E Criador De todas as coisas Nós não podemos Duvidar De que aquele Que criou tudo Não possa Criar Pães E peixes Do nada Que Ele Que criou Tudo Que existe Não possa Multiplicar Os pães E os peixes Então No fundo No fundo É uma profunda Falta De fé De quem Não reconhece Essa realidade De que Jesus Multiplicou Os pães E os peixes Então aqui É um fato Pois bem Então Moisés Pegou aquele fato Acontecido E viu nele Um sinal De que Jesus É o verdadeiro Moisés Moisés Deu de comer A um povo No deserto Mas Jesus Fez isso De uma maneira Muito mais Prodigiosa Jesus É o verdadeiro Profeta Porque Elias Não deixou Faltar A farinha Na vasilha E o azeite Na jarra Para a viúva De Sarepta E Jesus Fez isso De uma maneira Muito mais Radical Dando de comer A essas Cinco mil Pessoas Sem contar Com os homens E as mulheres Pois bem Então Primeiro aqui Nós temos Este fato Esta realidade Jesus Que multiplica Os pães Mas é interessante Meus irmãos Nós tomarmos Eu gostaria De tomar Apenas Um ponto Para a parte dele Meditar o evangelho De hoje Apenas uma coisa Aqueles que gostariam De se confessar Está havendo Confissão No lado de fora Da igreja Então se alguém Precisa Se confessar Pode se dirigir Ficar Ver onde é que está A fila E entrar na fila Da confissão Pois bem Então Jesus Realiza O milagre Da multiplicação Dos pães Jesus é o verdadeiro Moisés Jesus é o verdadeiro Elias Jesus É Deus É aquele que Se enche De misericórdia E compaixão São Justino Meditando Sobre São Jerônimo J Justino Jerônimo Quer dizer J e G Então a gente fica Meio São Jerônimo Meditando A respeito Deste Evangelho Ele dá Quatro Motivos De Jesus Se afastar Da multidão Que diz aqui Que Jesus Se afasta Da multidão E vai para um lugar Escondido Reservado E depois Jesus multiplica Os pães Realiza um ato De grande Generosidade Mas São Jerônimo Pergunta Mas por que Ele que no inicio Parecia Não querer Muito contato Ele que no inicio Parecia Não querer Não querer Não querer muita Proximidade Ele depois É todo Compaixão E misericórdia É todo Ternura Ele se preocupa Com as necessidades Desses que vão A sua procura E São Jerônimo Ele dá Quatro Motivos Vamos aqui Pegar apenas um São Jerônimo Diz Que Jesus Se afasta Das multidões Para dar Ocasião Aquela multidão De crescer Na devoção E crescer No amor Isto é Jesus se afasta Para que eles Para que a multidão O procure Isto é Aquela Aquele afastamento De Jesus Não era Falta de amor Mas era desejo De ser amado Ainda mais Da mesma maneira Meus irmãos Quando o nosso Senhor Às vezes Se esconde Na nossa vida Não é porque Ele não queira Ser encontrado Mas é porque Ele quer Que nós Cresçamos Na busca Dele Ele quer Que nós O amemos Ainda mais Ele quer Que nós Aprendamos A buscá-lo Cada vez Com mais intensidade São João Jesus No evangelho De São João No capítulo Sexto No versículo Vinte e sete Capítulo Sexto Que é todo o capítulo A respeito Do pão da vida Da eucaristia Jesus diz Trabalhai Não pela comida Que perece Mas pela que dura Até a eternidade Que é o filho do homem Isto é Esforçai-vos Por Deus Trabalhai Para ter cada vez Mais Deus Na vossa vida No vosso coração Então Meus irmãos É importante Quando as vezes Passamos por um período De aridez De secura De um aparente Afastamento De Deus Porque isso Nos ensina A buscá-lo Ainda mais Então se você Então se você Olha para o próprio Coração E percebe Que existe Algo disso Em você Anime-se Isto é É Deus Que quer Ser mais Amado Por mim É Deus Que quer Suscitar Na minha Inteligência E no meu coração A consciência De que eu preciso Dele Quem dera Meus santos Quem dera Que nós Fôssemos Conhecedores Que nós Soubéssemos De verdade O quanto De Deus Precisamos Diz aqui Que a Multidão Foi a pé A procura De Jesus Jesus pegou A barca Eles foram A pé Pela margem E encontraram Jesus Quem dera Que nós Também Fôssemos Assim Tão Ciosos E tão Zelosos Que buscássemos Deus Que o buscássemos Na oração Que o buscássemos Numa boa Confissão Isto é Eu preciso Me confessar Para eu poder Receber a Eucaristia Então eu vou Me confessar Que o buscássemos Com todo Fervor Na Eucaristia E não apenas A recebêssemos De qualquer Jeito Não Que nós Entrássemos Na fila Da comunhão Que nós Fôssemos A igreja Dizendo Jesus Eu preciso De ti Senhor E eu preciso De ti Mais do que Eu imagino Eu preciso De ti Mais do que Eu preciso Do ar Para respirar Eu preciso De ti Mais do que Eu preciso Da água Para me Hidratar Eu preciso De ti Mais do que Eu preciso De sono Para dormir Aqueles que Fizeram A vigília Perceberam Durante a vigília O corpo Que pede O sono Os olhos Que insistem Em se Fechar Pois bem Peça a Deus A sabedoria De que você Precisa Mais de Deus De que De sono Aí o seu Homem Muito Seu homem Velho A sua mulher Velha Muito Racional Vai dizer Mas padre Eu vou ficar Sem dormir Não meu santinho Minha santinha Eu não estou Dizendo que você Vai ficar Sem dormir Só estou Falando Que Nós precisamos Que o homem Não vive Somente De pão Mas de toda A palavra Que sai Da boca De Deus Foi a antífona Do evangelho De hoje Nós ouvimos A antífona Cantada O homem Não vive Somente De pão Mas de Mas principalmente De toda A palavra Que sai Da boca De Deus Nós precisamos Nos convencer Desta realidade E só seremos Convencidos Pelo Espírito Santo Nós precisamos Nos convencer Disso E nós só Seremos convencidos De joelhos Dobrados Na oração É uma sabedoria Que vem de Deus É uma sabedoria Que vem do alto É uma sabedoria É uma realidade Espiritual Sobrenatural Nós vemos Aqui então Esta multidão Que vai correndo Atrás De Jesus E diz aqui Que Ao sair do barco Jesus viu Aquela grande multidão Encheu-se De compaixão Por eles E curou Os que estavam Doentes Meu irmão Minha irmã Se eu perguntasse Aqui Quem está doente E precisa De ser curado Por Jesus Todos nós Levantaríamos a mão Quem aqui Não tem uma doença Não necessariamente Física Mas quem aqui Não tem um coração Chagado Quem aqui Não tem Uma ferida Na alma Que necessita De ser curada Quem aqui Não tem Uma loucura Espiritual Uma ilusão Espiritual Um engano Demoníaco Que insiste Em querer Ter lugar No seu coração Uma sedução Que o arrasta Por outros caminhos Que arrasta Primeiramente A sua inteligência Em A respeito Daquilo Pensar E depois Arrasta Os seus afetos Para aquilo Amar E depois Arrasta A sua vontade Para aquilo Fazer Realizar Praticar Então nós Todos nós E diz aqui Que aqueles Que procuraram Jesus Foram curados São Marcos Falando A respeito Desta Mesma Passagem Isto é A primeira Multiplicação Dos pães São Marcos Diz Marcos Capítulo Sexto Versículo Trinta e Trinta e Trinta e Ao desembarcar Jesus Viu Uma grande Multidão E Compadeceu Se dela Porque Era Era Como Ovelhas Que não Tem Assinar-lhes Muitas Coisas Então Jesus Mateus Enfatiza A cura Marcos Enfatiza O ensinamento Jesus Dando Sabedoria Aquelas Almas Aquelas Mentes Aqueles Corações É o que Jesus Quer fazer Com cada um De nós Nós precisamos E isso é tão Verdade Que isso Todo domingo Acontece Ou melhor Em toda Eucaristia Isso acontece Primeiramente Jesus Nos ensina Nos toca Com a sua Palavra E depois Ele multiplica O pão Dando-nos De comer Isso acontece Em cada Eucaristia Ora Se E isso não é apenas Um sinal Inócuo Isto é Um sinal Sem efeito Mas a santa missa É um sinal Eficaz Verdadeiro De modo que Da mesma maneira Que nós recebemos O verdadeiro Corpo de Cristo O verdadeiro Pão do céu O Senhor Verdadeiramente Quer nos tocar Com a sua Palavra Quer nos ensinar Muitas coisas Com a sua Palavra Quer mudar A nossa Mentalidade Com a sua Palavra Quer realizar Uma metanoia Uma Uma transformação Da nossa Mentalidade Porque somente Assim Nós poderemos Recebê-lo Receber o seu corpo Sangue Alma E divindade Jesus primeiramente Curou Aqueles Corações Jesus primeiramente Ensinou Aquelas Inteligências Modificou-lhes O pensamento Para depois Dar-lhes De comer E isso Meus santos Precisa acontecer Conosco Se nós Não queremos Ser ensinados Se nós Não quisermos Ser curados Nós Nós não Poderemos Receber A comida Que o Senhor Quer nos Oferecer Percebe Que muitas Vezes Em muitos Lugares Nós ouvimos Esta Esta ideia De que a Comunhão Deve ser Dada A todos Que Todo mundo Deveria Comungar Isto é Quando Às vezes E não Poucas vezes Quando às Vezes Alguém Diz Isso É como Que achasse Que a Gente pode Receber O pão Sem ouvir A palavra Que a Gente pode Receber Jesus Sem conversão Isto é Vamos Todo mundo Receber A Eucaristia Mas não Precisa Ouvir A palavra Não precisa Ter o coração Modificado Não meus santos O caminho De mais De dois mil Anos Que começou Com o nosso Senhor Jesus Cristo É esse Primeiramente Ele ensina Primeiramente Ele cura Primeiramente Ele muda A nossa Mentalidade Para que nós Possamos recebê-lo No nosso coração Então nós Precisamos Da conversão Nós precisamos Dar esse É claro Meus santos Que a conversão Durará Grande Parte Da nossa Vida Sim Porque Depois Aqueles Que alcançam Um alto Grau De santidade Já se deixam Guiar Por Deus Mas A conversão Precisa Começar A acontecer E como é Que ela Começa A acontecer Quando você Entra Em estado De graça Quando uma Pessoa Está Em estado De graça Padre O que é Uma pessoa Em estado De graça É aquela Que não tem Um pecado Mortal Não confessado Não perdoado Então Você já Cometeu Pecados Mortais Você já Se confessou E Os pecados Veniais Continuam Mas você Continua Combatendo Os Você está Em estado De graça Você está Preparado Você está Preparada Para receber Jesus E a obra Ser completa A comunhão Ser completa Mas se você Percebe Que no seu Coração Existem Pecados Mortais Nunca Confessados Ou Pecados Mortais Que você Cometeu E que Não teve Ainda A oportunidade De confessar Então Ainda Não é O momento De receber Jesus Precisa Se confessar Ter O coração Tocado Pela graça De Deus Para Receber Nosso Senhor Em plenitude Na Eucaristia É este Meus santos O caminho Mas o primeiro Passo Eu repito E enfatizo É pedir A Jesus Que coloque No seu Coração No coração De cada Um Isto Que esta Multidão Experimentava Isto é Essa multidão Ouviu A palavra De Jesus Se vocês Pegarem lá O evangelho De São Marcos No capítulo Sexto Vocês vão ver Que no versículo Sétimo Os apóstolos Saíram Em missão Eles Realizaram Muitas Coisas Eles De alguma Maneira Tocaram O coração Do povo Com a Palavra De Cristo E o povo Se enamorou Da palavra De Deus E foi a procura Que iria mais O povo Concebeu Que precisava Da palavra De Cristo Pois bem É isso Que nós Precisamos Experimentar Que a cada domingo Nós saiamos Da igreja Mais Tendo feito Uma experiência Mais profunda Eu preciso De Deus Que a cada domingo Nós saiamos Da igreja Dizendo Meu Deus Eu quero Compreender Ainda mais Que Mais do que Dinheiro Mais do que Saúde Mais do que Comida E mais do que Sono Mais do que Qualquer coisa Eu preciso De Ti A primeira leitura De hoje Retirada Do profeta Isaías Nos apresenta Isso de uma maneira Tão bonita Diz assim Ó vós Ó vós Todos Que estáis com sede Vinde as águas Mas se você Não acha Que está com sede Se você Não tem consciência De que a sua Alma está seca De que a sua Alma está árida Imagina Aquelas pessoas Que Frequentam A missa Mais de uma vez Na semana Ou aquelas pessoas Que participam Da missa Diariamente Vocês que participam Da missa Diariamente Vocês vão entender Bem o que eu estou Dizendo Quando alguém Pergunta assim Você participa Da missa Todos os dias A pessoa diz Sim participo Nossa que exagero Para que tudo isso Isto é A pessoa não percebeu De que nós temos Uma sede Muito grande De Deus E que neste mundo Quanto mais Deus tivermos Mais de Deus Nós iremos querer Que é Uma realidade Ora Quem diria Nossa Para que querer Tanta saúde Ninguém diria isso Nossa Para que querer Tanta felicidade Ninguém diria isso Que uma pessoa feliz Quanto mais feliz Ela é Mais feliz Ela quer ser Uma pessoa Que ama Quanto mais ama Mais amar Ela quer Uma pessoa Que tem saúde Ela não diz Nossa gente Eu bem que poderia Ter uma doencinha Estou muito saudável Isso aqui Não é um pensamento Normal Ora E por que então Nossa Para que tudo isso E a missa Todo dia Porque essa pessoa Ainda não compreendeu De que a comunhão Com Jesus É o que existe De mais precioso Então a primeira leitura Ela de alguma maneira Diz com outras palavras Aquilo que aquela multidão Que procurava Jesus Dizia com os seus atos Ó vós todos Que estáis com sede Vinde as águas Vós que não tendes dinheiro Apressai-vos Vinde e comei Vinde e comprar Sem dinheiro Tomar vinho e leite Sem nenhuma paga Isto é O que Deus Quer nos oferecer Ele quer nos oferecer Gratuitamente Vinde Vinde a mim E recebereis Quem procurar Achará Quem buscar Vai encontrar Quem bater Quem bater Alguma porta A porta será aberta O Senhor Se deixa encontrar Por aqueles Que o procuram E o Senhor Quer ser encontrado Por que gastar Dinheiro Com outra coisa Que não é pão Por que desperdiçar O salário Com aquilo Que não satisfaz Completamente Por que perder A vida Com aquilo Que não leva A nada É o que a palavra Está dizendo O salário É aquilo O que você recebe Depois De um mês De trabalho É a sua segurança É a sua riqueza Pois bem Por que perder A sua riqueza E aqui Qual é a nossa maior riqueza É a nossa vida Pois bem Por que perder A sua vida Com o que não vale a pena Por que perder Os seus anos Que você não sabe Quantos Com aquilo Que não leva A nada Então Ouvir-me Com atenção Alimentai-vos Bem Para o deleite E revigoramento Vosso Alimentai-vos Bem Alimentai-vos Com aquilo Que vale a pena Coloque no seu coração Na sua alma Um alimento De qualidade Não fique colocando Porcaria Que entram Por meio Dos seus olhos Coloque aquilo Que vale a pena Não fique ouvindo Aquilo que não presta E contamina A sua alma Ouça O que o leva Para o céu Isto é saber Escolher Como é que você Está vivendo Que escolhas Você está fazendo O que os seus olhos Têm contemplado O que os seus ouvidos Têm recebido Com o que você Tem se gastado A que você Tem se entregado Pois bem Inclinai Vosso ouvido E vinde a mim Ouvir E tereis vida Farei convosco Um pacto eterno Manterei fielmente As graças Concedidas A Davi Ouvir E tereis vida Inclinai O vosso ouvido E vinde a mim Foi isso O que essas multidões Fizeram Meus irmãos E é isso O que nós Precisamos fazer Mas fazer melhor Fazer com mais profundidade Porque ora Se vocês estão aqui Na igreja É porque isso Vocês fizeram Vocês vieram Vocês estão aqui Vocês procuraram Deus E eu não tenho dúvida Mas o que eu estou dizendo A vocês É Vocês precisam buscar Com mais intensidade Com mais ardor Com mais profundidade Com mais amor Vocês precisam vir à missa Com mais amor De receber Jesus Vocês precisam vir à igreja Com mais piedade Dizendo Jesus Eu quero ouvir A tua palavra Para colocá-la em prática E eu não quero Que se perca Palavra alguma Eu quero ser Todo Atenção Jesus Eu quero ir Para a igreja E entrar na fila Da comunhão Com toda a devoção Piedade E adoração Eu quero crescer Na amizade Contigo Jesus Ora Se você Meu santo Minha santa Tiver Essas disposições De coração Não tenha dúvidas De que você vai pouco a pouco Crescer no amor de Deus Na amizade com Deus Na santidade Pois bem Mas eu gostaria também No dia de hoje Fazer uma Uma rápida É Um rápido convite Uma rápida aplicação Nós estamos Depois desta vigília Que muitos Que acompanham Pelas redes sociais Escolheram Um tempo Para rezar E interceder Pelos sacerdotes E este primeiro domingo Do mês de agosto É sempre o domingo Em que nós rezamos Pelos sacerdotes E dizer Meus irmãos Rezemos Pelos nossos sacerdotes Rezem por nós Para que nós Tenhamos sempre Este pão da vida Para oferecer E a palavra Que transforma Que muda A nossa mentalidade E o nosso coração Rezemos pelos padres Para que sejam Para que sejamos Fieis No anúncio Da palavra Para que nós Não preguemos Aquilo que nos convém Aquilo que nos agrada Mas que preguemos A palavra de Deus Por mais incômoda Que ela seja Ao mundo Ou a ele mesmo Que está pregando Para que nós sejamos Fieis Administradores Da graça De Cristo Para que tenhamos Um coração semelhante Ao de nosso Senhor Como aqui No evangelho Em que ele vê As multidões E se compadece Se enche De compaixão Como o coração Que é apresentado No salmo de hoje Que é tão bonito Que diz Misericórdia E piedade É o Senhor Ele é amor É paciência É compaixão O Senhor é muito bom Para com todo E sua ternura Abraça toda criatura O sacerdote Que tem compaixão Que tem misericórdia Que tem amor Ele prega A palavra de verdade Ele não Camufla A palavra Apenas para agradar Agora Neste momento E causar um mal Maior depois Vocês vão dizer Mas padre Como assim Eu pensei Que um sacerdote Misericordioso Ele não diria Palavras duras Não Um sacerdote Misericordioso Um sacerdote Que ama As suas ovelhas Ele ensina A verdade Por mais Forte Que ela seja Porque ele sabe Que só a verdade Liberta Só a verdade Cura Só a verdade É o caminho E a vida Para nós Então que sejamos Sacerdotes Que tenhamos O santo temor De Deus E não medo Dos homens Que preguemos De verdade A palavra Sacerdotes Que celebrem Com amor Piedade E adoração A Eucaristia E que queiram Reproduzir Na sua vida Aquilo que eles Celebram no altar Ora Se celebram Sacrifício No altar E não quer Se sacrificar Na sua vida Existe Uma esquizofrenia Sacerdotal Sacerdote É o homem Do sacrifício Não apenas Porque o sacrifício Ele realiza Num altar Mas porque As suas vestes Negras Isto representam Porque ele é um homem Do sacrifício Também Porque ele carrega O sacrifício Na sua vida Isso nós precisamos Aprender A cada dia E vocês precisamos Rezar Pedindo a Deus Que conceda A todos Nós rezamos Por nós mesmos Neste sentido Sem dúvida E vocês rezam Para que nós Tenhamos Esta abertura Esta docilidade Para que Cristo Seja Crucificado Novamente Em nós Para que nós Possamos dizer Como São Paulo Completo Na minha carne O que faltou Na minha carne Da paixão De Cristo A mãe Dona Margarida Mamãe Margarida Como chamam Os salesianos A mãe De São João Bosco Do nosso Dom Bosco Quando ele foi Padre Foi ordenado Padre Ela foi ao seu Encontro E ele estendeu A mão Para ser beijada Porque é o costume De quando o sacerdote É ordenado De beijar-lhe As mãos ungidas E aquela mulher Sábia Santa Olhou as mãos Dele E disse Eu não vejo Ainda As chagas De Cristo Seu sacerdote Ele precisa Ser um homem Chagado Porque ele precisa Ser um homem Intimamente Unido a Cristo Não apenas Por força Do sacramento Já que Por força Do sacramento Ele se transforma Ele age In persona Christe Caput Na pessoa De Cristo Cabeça Então Quando ele abençoa É Cristo Que abençoa Quando ele perdoa É Cristo Que perdoa Quando ele consagra É Cristo Que consagra Quando ele batiza É Cristo Que batiza Sim Mas ele precisa Ser também Isso Existencialmente Para que A santificação Se complete Na sua existência Então Rezemos Pelos sacerdotes De um modo especial Nesta primeira semana Porque a primeira semana O primeiro domingo De agosto É dedicado Às locações Queiramos Né Pode parecer óbvio Né Mas nós sempre Vamos deixar claro Queiramos Padres De verdade Não queiramos Padres Simpáticos Padres Gentis Sim Precisamos ser simpáticos E gentis Mas às vezes Essas características Humanas Estão em primeiro lugar Ah eu gosto Do meu padre Porque ele é tão simpático Eu gosto Do meu padre Porque ele é tão gentil Eu gosto Do meu Não meu santo Minha santa Ame o seu padre E reze pelo seu padre Porque ele é Cristo Na sua paróquia Porque ele perdoa O povo de Deus Porque ele celebra O santo sacrifício Porque ele dá De comer A vocês Ame o sacerdote Por aquilo que é Específico No sacerdote E não por aquilo Que é Acidental Pode ser que ele não seja Tão simpático Assim Pode ser que ele seja Meio chatinho Até meio Mal educado Que pena Não deveria ser Mas ame o seu sacerdote Porque ele me dá Cristo Mal educadamente Chatamente Ele me dá Mais do que Uma barra de ouro Se alguém me desse Uma barra de ouro Com cara feia Ou me desse Uma barra de ouro Com a cara Sorrindo O que importa É a barra de ouro O que importa É Jesus Que eu recebo Do sacerdote O que importa É o perdão Que eu recebo Por meio do sacerdote Quer ele seja Gentil Agradável Ou chatinho Meio antipático Mas Vou rezar Pelo meu sacerdote Para que ele seja Santo Esse é o principal Então Meus irmãos Peçamos a Deus Também Neste domingo Neste domingo Da Eucaristia Do milagre Da multiplicação Dos pães Que o Senhor Também Não apenas Não nos deixe Que uma coisa Depende da outra Não apenas Não nos deixe Faltar O pão De comer O pão do céu Mas que Consequentemente Ele não deixe Nos faltar Sacerdotes E sacerdotes Santos Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado O pão do céu O pão do céu Obrigado.